Um ótimo dia para você que chegou neste vídeo do canal TV Lei da Atração 2. Todas as manhãs, quando você desperta e levanta da cama, você tem uma nova chance na vida. Se até hoje a sua vida não se tornou aquilo que você queria, faça esta oração diariamente para que o universo te conceda todos os seus desejos. Se você criar o hábito de repetir estas palavras poderosas, você terá a capacidade de reescrever a sua história. Esta oração vai te conduzir ao alinhamento com o poder do universo, com a energia criativa de Deus. É uma oração para definir suas intenções para o dia, te lembrar que você é um ser ilimitado e que a vida está sempre aqui para te apoiar em suas manifestações. Vamos lá! Toda manhã, eu começo minha vida de novo. Nada do que eu era antes determina quem eu sou agora ou quem eu estou me tornando neste momento. Eu sou guiado e protegido por Deus, pelo universo. Eu observo todos os meus pensamentos e palavras sem apego, mudando facilmente para pensamentos de boa vibração. Eu encontro alinhamento com facilidade. Eu vejo a beleza e a perfeição em tudo ao meu redor. Eu me regozijo com a criação de Deus e eu confio que o melhor sempre vem. Eu sou infinitamente abundante. Eu confio e me rendo ao fluxo de energia positiva. Eu sou o meu poder, minha palavra e a minha mente para criar uma realidade diferente. Eu sei que o agora é o melhor momento porque é a única coisa real. Eu libero a alta importância e vejo a unidade em todas as coisas. Eu estou totalmente presente e ouvindo atentamente, ativamente, a minha intuição. Eu estou dando amor incondicional e eu recebo amor de volta. Eu sei o quão importante e amado eu sou. Eu me amo, eu amo a minha vida e a vida me ama. É meu direito ser feliz e eu tomo posse agora. Se você gostou deste exercício, clique no like, deixe um gostei neste vídeo. Se você quer ser avisado sempre que a gente postar um conteúdo como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração, você já sabe. Você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. Se inscreva no canal e ative o sininho.